Olá, gente, boa tarde. Primeiramente, muito feliz de estar aqui com vocês fazendo esse evento OIT Intel. Estou falando um pouquinho mais de biomedicina facial, falando das soluções que a gente tem em conjunto aqui, com o que a gente tem de tecnologia. Primeiro, me apresentar, estou fazendo um mês de Intel. Meu nome é Cláudio Muxauati, assumi como presidente na terceira semana de setembro. Queria agradecer a presença de todos, muito legal ver o auditório cheio, o ambiente super diverso, várias culturas e empresas diferentes. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Como o Marcelo mencionou, todos mencionaram. Realmente, muito gratificação. Chega. Eu acho que a única coisa que interessa nesse slide é porque todos me chamam de cabelo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muito importante debatermos tecnologias, em especial tecnologias que vão combater a questão de fraudes. Parabéns para a OIT por esse belo evento. Primeiramente, eu queria agradecer a OIT pelo convite. Foi muito bom estar aqui entre colegas, amigos e falando de um tema tão relevante e de forma tão descontraída. Obrigada. Estou gostando do evento, muito bom ouvir de perto as pessoas, tem muito domínio do que elas estão falando, são ferramentas muito boas que a gente consegue ouvir, a gente consegue ver onde a gente vai usar na nossa esteira. É muito importante para o nosso mercado de prevenção a fraudes, para estar sempre atualizado, entendendo quais são as melhores tecnologias e, além de tudo, ter essa rede de relacionamento com outros profissionais de outras empresas, outras instituições financeiras e também conhecer o cabelo, nosso super estar aqui brasileiro. Antes de você falar, eu só queria fazer uma contextualização que ele não sabia da homenagem, né? Eu acho que a gente tem que trazer essa identidade de prestar homenagem e falar, né? O Brasil é um país gigantesco, maravilhoso, forma esse tipo de pessoa e tem gente que brinca, né? Ah, trabalhar com o Steve Jobs era difícil. Eu falo, esse cara também é um gênio, é muito fácil, é muito gostoso trabalhar com ele. Mas se você escolhe uma profissão que você ama, que você gosta, você não trabalha, você brinca, você faz aquilo com amor. Então, inevitabilmente, você acaba se destacando. Então, eu não me julgo melhor que ninguém. Eu só me dê um talento e vou fazer o que eu amo. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!